Então aqui, gente, acabou de chegar a minha refiladora Menor. Vamos abrir aqui. Aqui mesmo. Então tá aqui ela, vamos ver. Ela é uma refiladora de papel 420, ela mesma. Menor. E eu tô louca pra testar. Então deixa eu te mostrar essa refiladora que eu acabei de comprar. Que é uma refiladora Menor, tá? Eu optei por ela porque eu achei ela muito segura. Eu tenho um menininho de 7 anos. Tá vendo ali onde fica a lâmina? Fica aqui, ó. Por baixo. Isso aqui eu achei excelente, tá? Quando a gente tem um menininho de 7 anos em casa, a primeira coisa que a gente pensa quando vê uma guilhotina de facão, né? É um menininho mimoso chegando. Meu dedo! Mamãe, meu dedinho. Então eu optei por essa daqui que eu achei segura. Eu vou fazer o primeiro corte com ela agora, tá? O que eu mais corto é cartão de visita. Ela corta até 4 folhas de 75 de gramatura 7,5. Então 4 folhas, uma gramatura 7,5, tá? Ela corta no máximo a gramatura 40, perdão, 300, tá? E como que a gente mais tem agora no momento é encomenda de cartão de visita, tá? Esse aqui é um papel fotográfico, 230 gramas. E eu vou fazer o primeiro corte nela, tá? Eu gostei muito dela, achei ela muito segura. Aqui pra posicionar também, ela é muito fácil de posicionar. Olha ali onde é que tá o meu risquinho, tá? Parece que ela corta bem certinho. Então eu vou fazer um primeiro corte aqui. Deixa eu posicionar o celular. Nossa, perfeito. Ficou uma sobrinha aqui. Só deixa eu tirar essa sobra aqui. E olha só que corte perfeito. Então eu gostei muito mesmo dessa refiladora, que é a refiladora Ameno. Esses foram os primeiros cartõezinhos, tá? Que eu cortei nela. E olha só, ela é excelente porque ela faz um corte limpo. Ó, não fica aquele monte de fiapinho. Tá? Claro que a lâmina dela é nova, né? E essa é a minha única dúvida, né? Como é que a gente troca a lâmina dela? Então se alguém souber aí, por favor, manifeste-se, tá? Mas eu super recomendo essa refiladora Ameno 420, tá? Ela tem outros modelos. Tem o modelo A4. E tem o modelo mais compacto que é a Copiatic, tá? Mas ela realmente vale a pena, tá? Eu paguei por ela agora, hoje dia 9 de novembro. Eu paguei 300 reais por ela, tá? Numa guilhotina de facão, no Mercado Livre tá saindo uns 150, tá? Mas olha a segurança que ela dá. Tá? É por isso daqui que eu gostei dela. A lâmina dela é aqui dentro. Tá? Então super recomendo essa refiladora Ameno 420. Valeu, gente. Até a próxima.